Olá, estamos começando agora mais um Alagoas Arte e Cultura. No programa de hoje, nós teremos aqui no palco do Teatro Linda Mascarenhas dois ícones da música brasileira, dois grandes ídolos da música popular brasileira. Trouxemos especialmente para o Alagoas Arte e Cultura, Raul Seixas e Timaia. Claro que estou brincando, não é, minha gente? Estou aqui com dois intérpretes desses grandes artistas. Estou falando do Felipe e do João. Felipe, grande abraço, é um prazer danado tê-lo de volta aqui no Alagoas Arte e Cultura. Agora, a Cachorro Urubu fazendo esse trabalho, unindo dois personagens importantes da música brasileira. Como é isso? Como é que surgiu essa ideia? Como é que vocês estão trabalhando esse show? Paulo, primeiro, agradecer mais uma vez o convite. A gente está mais uma vez aqui. Essa ideia já tinha, a gente já pensava há algum tempo atrás, que o João, sempre eu quis que ele vê-lo cantando no palco e tal, quando ele ficava meio tímido. E a gente conseguiu trazê-lo agora para fazer essa interpretação junto com a Cachorro Urubu do Tim, né? Mas vamos começar esse Lero Lero ouvindo música. E vamos começar ouvindo o Raul? Vamos nessa. Vamos ver o que do Raul? Aluga-se. Aluga-se. Então, só para você, só para você, Raul Seixas, aqui na interpretação do Felipe, Aluga-se. A solução pro nosso povo eu vou dar, negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui é só vim pegar, a solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada, é tudo frio, tá na hora, agora é frio. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, tá no lugar, o Zotetra, esse imóvel tá pra alugar. O Zotetra, tem o Atlâneo. Os estrangeiros sei que eles vão gostar, tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do Guital. E o dólar deles paga o nosso carinho Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free, tá na hora, agora é free Vamos embora, dá lugar Cruzou pra entrar Esse móvel dá pra lugar Grande soluça Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É justamente free, tá na hora, agora é tudo free Vamos embora, dá lugar Os gringos entraram Esse móvel dá pra lugar Está pra lugar, sim Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free, tá na hora, agora é free Vamos embora, dá lugar Cruzou pra entrar Esse móvel dá pra lugar Está pra lugar, meu Deus Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free, tá na hora, agora é free Vamos embora, dá lugar Cruzou pra entrar Esse móvel dá pra lugar Maravilha Maravilha, maravilha Que bom ouvi-lo sempre, rapaz Que maravilha É de arrepiar Como você traz essa Essa sempre trouxe, né? Essa coisa da visão do Raul Que você vai além da Da interpretação musical, Felipe Você Realmente a gente nota Que há uma transformação Assim, até no palco Você se transforma Sei como que incorporasse Não é a figura do Raul Muito legal isso Mas vamos falar com o Tim ali Agora Esse Tim aqui, rapaz Pelo menos na bitola Ele já está Na bitola ele está beirando Está beirando Viu? João Mas começar esse negócio seu A gente tem que registrar aqui O João O João e o Vitor, né? Ali são filhos do Dida Do Dida Lira O Vitor já está na estrada Já Há um mundaréu de tempo Tocando Mas o João Está E o Dida Eu já vi no Facebook Ele que não é um pai coruja Nem nada Está surgindo O maior cantor do mundo É isso É coisa de Dida Lira Agora Eu vou Quando ele bota essa carga em você Eu vou logo começar perguntando Fora de música Como o diabo é ser filho do Dida Lira? A responsa disso Qual é? Um cantor maravilhoso E você subindo ao palco Como é que é isso? É A carga é grande, né? É grande É grande É grande É expectativa também Mas assim Eu Como o Felipe falou Eu Vim cantar pela primeira vez No casamento dele Foi uma homenagem que a gente foi fazer Eu e o Vitor A gente bolou junto com a banda Sonda e Vinil E lá no casamento Foi que veio a ideia Quando eu cantei você Que foi a música Não, você não Que é isso Você chega aqui, rapaz No meio de todo mundo Em programa de televisão Olha pra mim Um caba desse tamanho Olha pra mim Quando eu cantei você No casamento do Felipe Ainda mais Só falta dizer Que eu peguei o buquê Da noiva agora Aí quando eu cantei Você A música do Timar A música do Timar Muito bem Aí foi que surgiu A ideia Da gente A gente já conversava A gente já brincava Felipe Eu frequento a família do Felipe Ele frequenta anos A minha também E a gente sempre tinha essa ideia Mas eu sempre Recusei Recusei Porque eu sei que é difícil É complicado Você se inserir Na cultura laguana Num meio desse Tão complicado E com o pai que você tem E com essa carga Meu pai Já tem anos É o cara E a pessoa Querendo ou não Chega com esse peso Com esse peso Aí surgiu essa ideia E no tributo Que foi em novembro do ano passado Foi que eu fiz a participação De uma música Foi nessa você E lá no palco Foi que a gente anunciou Já que a gente ia fazer Esse show De hoje Que aí é uma coisa assim Vai ser o meu primeiro show Esse é o primeiro programa Que eu estou gravando Olha que maravilha Então você está deputando Aqui no Alagoas Arte e Cultura Que beleza Estamos lançando Segundo o Dida Lira O maior cantor do mundo Eu não tenho dúvida Porque eu já ouvi Vocês vão ouvir agora Vão ouvir o que? Vamos tocar Réu Confesso Réu Confesso Do nosso Timaya Aqui com o nosso João Vamos lá Venho lhe dizer Se algo andou errado Eu fui o culpado Roubo o seu perdão Venho lhe seguir Vim pedir desculpas Foi por minha culpa A separação Devo admitir Que sou réu Confesso E por isso eu peço Peço pra voltar Longe de você Já não sou mais nada Vejo é uma parada Viver sem te ver Longe de você Já não sou mais nada Vejo é uma parada Viver sem te ver Perto de você Eu consigo tudo Eu já vejo tudo Peço pra voltar Viver sem te ver Longe de você Longe de você Já não sou mais nada Vejo é uma parada Viver sem te ver Perto de você Eu consigo tudo Eu já vejo tudo Passou pra voltar Viver sem te ver Viver sem te ver Viver sem te ver Viver sem te ver Música Que beleza, que beleza, olha Dida Lira, nosso Dida, você está certo, o Cabá ainda não é o melhor cantor do mundo não, mas quem sabe chega lá, vai suplantar o mestre, você, eu arrepiei agora vendo você cantar, João, porque a memória que eu tenho era o teu pai lá novinho assim da tua idade, eu também estava novinho, porque ele é mais velho que eu, miserável, e eu garotão e vendo aquele já era um monstro sagrado, já cantava lá no bar do Alípio, umas mesas de cimento enorme, e ele não é que o danado, era metido a imitar o Timaya também, chegava lá com o violão e danava, o cabelo dele era todo encaracoladinho, encaracoladinho que nem o Timaya, e o tamanho era avantajado, rapaz, a gente se deliciava vendo Dida cantar lá novinho, assim da sua idade, então fui lá para trás agora, mergulhei no passado, bom, Felipe, então estão fazendo a Arapiraca também, no dia 21, e vocês pensam em seguir com esse projeto mais tempo, qual o tempo de vida útil, o tempo de vida útil, é que nem lâmpada, que nem... Não, a verdade é assim, enquanto eu puder, é homenagear o Raul, enquanto eu puder... Não, esse é o projeto da Cachorro Urubu, né, que é um... Enquanto eu puder, eu vou estar fazendo porque eu gosto, eu adoro fazer isso, mas a gente tem um projeto, de música autoral, que a gente vai começar, eu, o João, e com outros amigos, e a ideia é essa, a gente vai começar a trabalhar as músicas autorais, né, coisas que a gente já tem gravado e foi engavetado... Olha, e você deixa a conversa mole, você deixa a conversa mole, porque há dois anos que você esteve aqui, você já está, não, porque eu tenho a ideia de umas músicas autorais, vou fazer, meu, rapaz, apronte, apronte... Agora sai, agora sai, agora sai, agora sai, agora sai, mas porque ele vinha aqui e dizia, não, eu digo, Felipe, quando tiver o negócio autoral, bicho, vem aqui que eu quero fazer esse negócio, o seu trabalho autoral, agora sai... Mas eu também quero, Paulo, vai no negócio... O povo fica empacando, fica empatando, né, chega um menino, chega um menino e ainda bota você para fazer filme, É, ali foi, 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 ficou bacana aquele negócio, ficou lindo, ficou lindo, e saber que eu fui morto no filme por uma arma sua, que você alugou, a gente está falando do filme A Banca, que é fabuloso, a garotada que fez aí o Tiago, o Aloysio, É, a turma nova do cinema, o Felipe fez um papel fantástico, né, que o cara... Ainda falaram que o personagem era a minha cara, é um bandido da pele, Ele hoje, Paulo, está conhecido como Chuck Nauris Alagoas. É, e eu entrei numa pequena participação, entrei para morrer no filme, né, minha única função foi levar um tiro na cabeça, Mas, fantástico, um beijo para o pessoal lá, amigos do Pocah também, o Tiaguinho, o... É, Emanuel Sapulha, Wagner, a turma nova, Bruna, uma galera nova, e filme, o que é essencial nisso, é que é filme, não é aquele filme, Porque eu gosto de todo tipo de cinema, coisa do documentário também, mas Alagoas pegou muito essa coisa de fazer muito documentário, Muito documentário, e aquilo é uma ficção, ficção e um filme leve, não é um filme cabeça, como diz a história, a pretensão de ser um filme cabeça. E lembrando que os dois curtas, né, foram selecionados para a mostra de cinema de Tiradentes, né? Isso, foi, foi. Eu gostei muito do filme, gostei muito de ter participação, convidem de novo, eles convidaram, mas depois eles convidaram. Bom, mas a gente não está aqui para falar em cinema, vamos falar em música, né? Mas quando a gente tem um ator importante, assim, a gente tem... É, o Chuck Norris, hoje é o comendador, hoje é o comendador, a gente tem sempre que falar em cinema, Mas vamos falar de música, então a gente está encerrando esse bloco, vamos encerrar com o quê? Por quem os sinos dobram? Por quem os sinos dobram do nosso mestre Raul Seixas! Nunca se vence uma guerra lutando sozinho Você sabe que a gente precisa entrar em contato Com toda essa força contida que vive guardada O eco de suas palavras não repercutem em nada É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro É fita o aperto de mão de um possível aliado É, convence as paredes do quarto e forme tranquilo Sabendo no fundo do peito que não é nada daquilo Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa em paz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa em paz Coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, eu sei que você pode mais É mais fácil achar que a culpa é do outro É fita o aperto de mão de um possível aliado É, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo Sabendo no fundo do peito que não é nada daquilo Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa em paz Coragem, eu sei que você pode mais Coragem, 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 se o que você quer é aquilo que pensa em paz Coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa em paz Coragem, 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 se o que você quer é aquilo que pensa em paz Coragem, eu sei que você pode mais Coragem, se o que você quer é aquilo que pensa em paz Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa em paz